As chamas são controladas depois de três dias no Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco. Deu muito trabalho para a polícia, para os bombeiros, né Fred? Exatamente, Luares. Esse incêndio, que segundo os bombeiros, já teria consumido cerca de 239 hectares, atingia o Parque Estadual do João Leite e também do Altamiro de Moura Pacheco. Os bombeiros disseram que houve uma força-tarefa para poder resolver essa situação do incêndio que acometia esses dois parques justamente por causa dessa combinação perigosa, que é a baixa umidade e a alta temperatura aqui na nossa região. O combate não é fácil, os bombeiros disseram que o principal objetivo nesse caso era justamente conter ali, controlar esse incêndio para que ele não passasse para outras regiões. A gente sabe que esses parques são muito grandes, tem dimensão muito grande, mas é preciso controlar esse fogo. Inclusive, uma das preocupações, ontem à tarde mesmo, quando esse incêndio acabou se intensificando um pouco mais, era controlar para que o fogo não passasse para o outro lado da pista. Em algumas regiões, a gente sabe que isso acaba acontecendo muito fácil. Os bombeiros sempre falam que eles usam essa tática do 30-30-30, que é a temperatura geralmente envolvendo aí a temperatura, a umidade e também uma situação que é realmente muito perigosa, que é esse risco que acaba trazendo para esse incêndio que acontece nessa região. A gente lembra que não é a primeira vez que a gente relata incêndio no Altamira de Moro Pacheco e também no João Leite, onde em outros anos também os bombeiros sempre alertam. Tanto é que na pista, quando você passa na BR-153, a gente percebe que até existe ali um material que indica a possibilidade de incêndio nesses parques. Então, os bombeiros continuam no local nesse momento para tentar fazer um controle ali para que o incêndio acabe não voltando. A gente sabe que mesmo com o incêndio controlado, muitas vezes algumas árvores ficam com fogo dentro e esse fogo acaba sendo um risco muito grande para essa região. Lembrando, mais uma vez, segundo os bombeiros, 239 hectares foram queimados aí nesse incêndio aí na região do Altamira de Moro Pacheco e também do João Leite. E aí, Oloares, fica aqui o alerta, nunca é demais falar. Muitas vezes, na maioria das vezes, esses incêndios são causados pela mão humana. Alguém que tenta colocar fogo numa fazenda, ou até mesmo de forma criminosa, coloca fogo ali na região de mata, joga garrafa, joga cigarro, joga outros objetos que podem se tornar aí um espoleta, um combustível para que esse tipo de coisa aconteça. Infelizmente, lembrando, colocar fogo é crime ambiental, não somente em terrenos baldios. Isso também pode acontecer em áreas rurais, desde que a pessoa não tenha ali um fogo controlado e nem autorização para que isso seja feito. Oloares.